MÚSICA Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito. MÚSICA Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me e longe de Ti. Mas Tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Vem, ensina-me a viver a vida na Tua presença. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti.